Que a presença do Espírito Santo possa tomar o nosso coração mais uma vez, aleluia Jesus, nós te amamos Pai, nós te amamos Espírito Santo, encontrou diga amém, Ezequiel 5,8 diz o texto base, esta palavra, por isso assim diz o Senhor Deus, eis que eu, sim eu, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações, Senhor Deus e Eterno Pai, diante da tua presença nos colocamos mais uma vez, o Senhor nessa noite venha continuar falando assim como o Senhor já falou no início desse culto, através do louvor, através dos louvores que foram entoados a ti, abençoa cada um dos teus filhos que aqui chegaram, abençoa cada irmã, cada irmão, cada obreiro, aquele que nos acompanha, onde quer que ele esteja nesse momento, que o Senhor também possa visitá-lo e dando vitória e graça e revestimento, e nos ajuda mais uma vez Espírito Santo, nos ajuda Espírito Santo de Deus, e assim que a tua graça nos basta e é suficiente para a gente vencer, em nome de Jesus. Deixe-me tomar o seu lugar, e nós vamos adentrar essa palavra nessa noite, Ezequiel capítulo 5, versículo 8, Aonde diz que o Senhor está alertando e dizendo que estava contra ti e que executaria juízo no meio de ti aos olhos das nações. Uma palavra bem direta e uma palavra dura para a atualidade que nós vivemos hoje, Porque essa é a grande realidade, porque a Bíblia aqui, ela está falando da nação de Israel. E a nação de Israel, ela estava vivendo em grave pecado chamado idolatria. Era a situação que Israel estava vivendo, e Deus havia levantado profetas para falar com o povo de Israel. E eles ainda continuavam com o coração endurecido, porque Deus estava levantando homens, Para que eles se arrependessem e voltassem para a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles não escutavam as vozes dos profetas, Mas eles queriam matar os profetas. E o pecado crescendo cada vez mais. Talvez você entrou aqui nessa noite, E muitas das vezes nós como cristão temos a tendência de achar Que nós estamos bem. E a forma que nós estamos bem para nós, talvez não seja Suficiente esse bem Que nós achamos que estamos para Deus, E se Deus está provando a forma que estamos vivendo diante da presença de Deus. Quando eu disse aqui que a palavra é dura, É porque é uma palavra que fala e confronta contra o nosso ego, Contra nossas atitudes, Para que nós possamos um dia, Pela oportunidade que estamos tendo hoje, dizer, Valeu a pena ouvir aquela palavra naquela noite. Porque Deus, assim como alertou Israel, Ele está alertando o seu povo ainda nos dias de hoje. Assim como Deus levantou os profetas e falou, E o povo quis matar os profetas e não queriam ouvir a voz dos profetas, Ainda está acontecendo isso hoje. As pessoas hoje têm vários tipos de posições, E muitos têm O Deus chamado eu dentro de si, E pessoas estão buscando lugares apropriados para elas viverem. Lugares em onde elas irão se adaptar conforme o que ela gosta e até admira. Mas nós temos que entender uma coisa, queridos e amados irmãos, O cérculo está fechando, E o dia de Deus está se aproximando. E nós temos que entender uma coisa, como foi cantado aqui no dia de hoje, Só Jesus pode nos dar vitória, E nos livrar da ira vidoura, Que está por vir sobre a face da terra. Então hoje nós entendemos que os profetas naquele tempo falavam, E o povo não acreditava, Então a Bíblia vai dizer, Que Deus, o Senhor, permite que Nabucodonosor, Rei da Babilônia, venha sitiar Jerusalém, Em 609 a.C. Jerusalém vai ser levada cativa, O que tinha de melhor entre o povo, Judeu, eles vão levar consigo para o cativeiro, E também vão levar os utercílios do templo de Deus. O povo não ouviu, Nabucodonosor, a profecia vai cumprir, Querendo ou não, a profecia vai cumprir, Vai acontecer, E o fim está próximo, E Jesus está voltando, Queira ou não queira, Esta é a grande realidade, Que os profetas de hoje precisam pregar, É a volta de Jesus, E o arrebatamento da igreja, Com certo e posicionamento, Porque não dá mais tempo para brincar de ser crente. 609 são levados cativos, Mas eles voltam outra vez, Em 597 a.C. E levam os homens de guerra, Os homens trabalhadores, Os ferreiros, Os artifícios, Restando somente agora, Em Jerusalém, A população pobre, Uma população, Que para eles não servia, Homens velhos, Sem força, Mas aquilo que era bom, Eles levam, E todas as nações, Estão vendo, O que está acontecendo, Com a nação, Que foi escolhida, E chamada por Deus, A nação de Israel, Mas a profecia, Precisa se cumprir, E vai ser levado, Nessa segunda vez, O profeta, Que ainda não era profeta, Com 25 anos de idade, Ezequiel, Estando ele, Naquele lugar, Depois de 5 anos, Deus vai levantar, E vai fazer, Uma chamada profética, Para Ezequiel, Vai levantar ele, Como profeta, No meio daquele povo, Para anunciar, As boas novas de Deus, E anunciar, O juízo de Deus, Que sobreviria, Sobre todos aqueles, Que tinham, Se afastado, Da presença de Deus, Ele agora, Também é um profeta, Deus o chamou, E confirmou, O ministério, Profético, Na vida de Ezequiel, E lá nós lemos, Que Deus agora, Está falando, Através do profeta, E está dizendo, Senhor, Que ele vai executar, Juízo, Sobre a face da terra, E todos os povos, Veriam, Que a mão de Deus, Desceria, E o juízo de Deus, Seria, Executado, Nesta noite, Eu estou aqui também, Na condição de profeta, Para falar para você, Que me assiste, Você que me ouve, Nesta noite, Que é tempo, De se consertar, Porque ainda, Dá tempo, De colocar a vida, No altar, Talvez você, Que chegou até aqui, Ou você, Que vai me ouvir, Vai ser dura demais, Essa palavra, E você, Pode até, Se arrepender, De ter entrado, Neste lugar, Para ouvir, Duras palavras, Que o Senhor, Tem para falar, Através da boca, Deste profeta, Que vos fala, Nesta noite, Neste lugar, Então, Deus sempre avisou, E Deus sempre avisa, Agora, É bom, E nós entendermos, O seguinte, A primeira coisa, Que Deus faz, Ele avisa, Nada, Nada acontece, Sem antes, Deus avisar, Ninguém, Fica por inocente, Porque antes, De qualquer coisa, Acontecer, Deus vai usar, Qualquer pessoa, Para falar, Aquilo que você, Precisa, Ouvir, E o Senhor, Teve misericórdia, Daquele povo, Porque Deus, É longânimo, E Deus, Vai, Por um tempo, Queridos e amados, Irmãos, De cem anos, Deus está falando, Mas a ira, De Deus, Tem limite, A ira, Do Senhor, Tem limite, E a hora, Que chegar, O momento, Certo, Ele é um Deus, Longânimo, Mas a justiça, Vai ter que ser, Executada, Querendo ou não, Vai ter que executar, A justiça, E o juízo de Deus, Cem anos, Os profetas, Estão falando, Deus vai levantar, Aleluia, Isaías, E Ele vai avisar, A Ezequias, Sobre tudo aquilo, Que vai acontecer, Depois Deus, Também vai falar, Através do profeta, Jeremias, E para Jerusalém, E o povo, Ainda estava, Cheio do seu ego, Dizendo o seguinte, O povo, Pecava, E dizendo o seguinte, Nós não temos pecado, O povo, Está idolatrando, O povo, Está pegando, As deuses, Que são estranhos, Eles estão cometendo, Pecado, E estão dizendo, Nós não temos, Pecado, E nessa noite, Nos dias, Que estamos vivendo, Tem muita gente, Vivendo dessa maneira, Dentro da casa de Deus, Pecando, 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 E dizendo, Na sua consciência, Nós não temos pecado, Não tem o que, Coloca a vida no altar, Coloca a consciência, Para funcionar, E coloca, E se apresenta, Diante de Deus, Para ver, Se você, Realmente, Está dentro, Da vontade do Senhor, Porque é o inimigo, O príncipe deste mundo, Tem cegado, O entendimento dos homens, Para que eles não vejam, A glória de Deus, Pessoas estão com a consciência, A mente adormecida, Por causa do pecado, É como a vespa, Caçadora, A vespa, Ela pega o inseto, Ela mobiliza o inseto, E o inseto, Fica paralisado, Até que os filhotes, Dela vem, E se alimenta, Daquele que está morto, Vivo, Está cheia, De pessoas, Dentro das igrejas, Mortas, Viva, Estão paralisadas, Pelos delitos, De pecado, Que estão praticando, E estão dizendo, Nós não temos pecado, E Deus, Está voltando, Jesus Cristo, Está às portas, E ele vem, Para acertar a conta, Com esse povo, Que não crer mais, Na profecia, Que não obedece, Mais a palavra de Deus, Deus continuava, Avisando, Mas o povo, Fazia de conta, Que nada, Estava acontecendo, Aleluia, Talvez, Alguém entrou, Aqui nessa noite, Ou está me ouvindo, Agora pela internet, Está dizendo, Esse pregador, Acha, Que ele, Eu acho, Que ele quer, Me colocar medo, Ele está tentando, Me colocar, E me intimidar, Não é isso não, Querido, Eu estou aqui, Na condição de profeta, Para passar o recado, De Deus, Para a igreja, Porque é hora, De se arrepender, É hora, De se arrepender, Acha que Deus, Não castiga mais, Como antigamente, Ou, Nós vivemos, O tempo da graça, Ah, O amor, De Cristo, É incondicional, O amor, De Cristo, É mesmo, Ah, Mas tem pessoas, Fazendo, Aprontando, E desaprontando, E nada acontece, Com ela, É por causa disso, Que você vai fazer isso também, É porque as pessoas, Pintam e borda, É que você também, Vai pintar e bordar, É porque as pessoas, Estão fazendo, Metendo a cara, No pecado, É que a igreja, Também tem que fazer isso, Porque Deus, Não julga a igreja, Segundo o que os outros, Estão fazendo, Deus julga, Conforme a tua, Palavra, Deus julga, Conforme, Arreta a palavra, Dele, A palavra que está sendo, Dada a você, E você está, Desprezando, A palavra que é, O alimento, Que está sendo oferecido, Para você, E você está, Jogando, Pisando na palavra, Ignorando a palavra, Sabe porquê? Mas porquê pastor, Que o senhor está falando isso, Se eu venho culto, Todo dia, Se eu assisto, Esse canal, Todo dia, É porque você ouve, Mas não obedece, Você ouve, E continua na prática, Daquilo que é errado, Os pecados, Estão cheirando, Mal, A narina de Deus, E Deus está dizendo, Nessa noite, Coloca a tua vida, No altar, Não pense que é porque, Você tem um título, De obreiro, De pastor, De missionário, Ou fulano, Ou ciclano, Que você está livre, Da mão de Deus, O senhor, Está voltando, E ele, Nessa noite, Está falando, Como falou naquele tempo, Ele ainda fala hoje, É, Nessa palavra, Não dá para dar, Muito glória não, Porque vai apertando, A gente, A gente vai, Ficando meio que, Encolhido, Mas não tem problema não, Fica quietinho aí, Ouça o que Deus, Tem para falar com você, Deus, Quer falar com a tua igreja, Então, Primeiro Deus, Fala, Deus não deixa, Ninguém enganado, Segundo, A prova, Que o juiz, Está sobre, As pessoas, E é certa, Uma coisa, A falta, De, Temor, Olha o que a Bíblia, Vai dizer, Através de Ezequiel, No capítulo 5, Versículo 1, E tu, Ó filho do homem, Toma a faca afiada, Ou a navalha, Como navalha, De um barbeiro, E farás passar, Pela cabeça, E pela barba, Então, Tomarás, Uma balança, De peso, E repartirás, Os cabelos, Deus, Deus está falando, Com Ezequiel, O profeta, Há uma palavra, Profética, E a profecia, É essa, Pega uma faca, Pega uma navalha, Afiada, E vai tirar, O cabelo, Passar pelo cabelo, Da cabeça, E vai também, Tirar toda a barba, Mas o que é isso, O que representa, Raspar a cabeça, E a barba, Sabe o que significa isso, Querido e amado irmão, Você que me ouve, Significa, Que o sacerdote, Não é mais santo, E está em pecado, E não é mais, Não é mais, Consagrado, Do Senhor, A profecia, É essa, Cabeça raspada, Barba raspada, Representa, Que não há mais, A presença, Do Espírito Santo, Não existe, Mais, Sacerdote Santo, E o pecado, Aleluia, É que está tomando, Conta, E a presença, Do Espírito Santo, Não existe mais, Há muitas pessoas, Vivendo assim, Porque, O Espírito Santo, Possui sete, Qualificações, E a Bíblia, Vai falar em Apocalipse, 4, 5, E no Apocalipse, 5, 6, Dos sete, Espírito de Deus, Mas, Entre os sete, Espírito de Deus, Que existe, Atorna a pessoa, Bendita, De Jesus Cristo, O mais, Importante, Deles, É, O temor, A Deus, Pessoas, Perderam o temor, Pessoas, Não temem mais, Não respeitam mais, O azeite, O temor, Significa, O profundo, Respeito, Em obediência, A Deus, Se acabou, Aleluia, O azeite, E o temor, Também, Foi embora, Não existe, Mais, Respeito, Em obediência, A Deus, Ei, Esta é a falta, Ninguém mais, Teme ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Não respeita, A casa de Deus, Não respeita, Os líderes, Toma a ceia, Em pecado, E ainda diz, Que é crente, Não respeitam, A casa de Deus, Não tem reverência, Dentro da casa de Deus, Entram dentro, Da casa de Deus, Já não dobra o joelho, Mais para falar com o Senhor, É uma conversinha, Paralela, Dentro da igreja, É fala com fulano, É ciclano, Olha o celular, E manda mensagem, Isso não é crente, Que tem óleo, Que tem a presença, Do Espírito Santo, Não, Não respeita, A liderança, Liderança, Está falando, Entra no ouvido, Sai do outro, Crente, Exorbistinado, Crente, Que estão convencidos, Em vez de serem, Convertidos, Pessoas que estão, Idolatrando, A própria vida, E colocando a vida, Como se fosse o seu Deus, Deixa eu te falar, Uma coisa, Ei, Jesus desceu, Neste lugar, Nesta noite, E como profeta, Eu vou falar, Tudo que ele está mandando, Eu falar, Ei, Você que não respeita, A igreja, A casa de Deus, Você que não respeita, Os líderes, Você que toma, A ceia em pecado, Vai pagar, Vai, Vai pagar, E o preço é alto, Porque o juízo, De Deus está chegando, Tem até aqueles, Que estão servindo, Ceia, Em pecado, Caído, Prostado, E Deus está dizendo, Ainda dá tempo, Para se arrepender, Ainda dá tempo, Para voltar, Volta depressa, Porque Jesus, Está voltando, E Deus está, Revelando na igreja, Sobre a santa ceia, A revelou uma vez, Revelou a segunda vez, E eu estava dizendo, Com o irmão, Alguma coisa está errada, O Espírito Santo, Está cobrando o conserto, O Espírito Santo, De Deus, Está cobrando santidade, É porque, Antigamente, Quando um crente, Ia ceiar, Ele tinha, Qualquer coisa, Contra o seu irmão, Uma semana, Ou quinze dias antes, Ele procurava o pastor, Junto com aquele irmão, E dizia, A nossa vida, Está desse jeito, Me perdoa, Meu irmão, Me perdoa, Minha irmã, E agora não, Crente brigado, Cheio de intriga, Cheio de confusão, Pegando pão, Pegando assia e comendo, Mas eles comem, Para a sua própria condenação, Não descem, Nem do corpo do Senhor, E o Senhor, Está dizendo, Nessa noite, Coloca a tua vida, No altar, Coloca a tua vida, No altar, Porque o juízo, De Deus, Vem, Talvez você pode, Até da glória, E concordar, Com o que eu estou falando, E não obedecer, A palavra, Não vai adiantar nada, Você pode, Até glorificar aqui, Mas se você, Não tomar um posicionamento, Diante da palavra, E dizer, A partir de hoje, Eu sou nova pessoa, Eu sou um novo crente, Eu sou uma nova pessoa, Não vai adiantar nada, O Espírito de Deus, O temor, Tem se afastado, Da vida das pessoas, E as pessoas, Ainda continua, Dizendo, Não temos pecado, As pessoas, Estão vivendo, Uma vida dissoluta, Estão vivendo, Uma vida desregrada, Estão vivendo, Uma vida, Que nem o mundo, Muitas das vezes, Faz o que muito crente, Está fazendo, E Deus, Nessa noite, Me falava, Desde ontem, O Senhor, Me incomodando muito, Falando muito, Ao meu coração, E no dia de hoje, Deus falava de novo, E Deus foi, Confirmou algo, Sobre esta palavra, E eu vim falando, Deus, Eu tenho que falar, Aquilo que o Senhor, Está mandando, E tem que ser falado, E Deus diz, Fala, Porque eu quero, Falar com a minha igreja, Foi assim, Que aconteceu, Com o Saul, Em 1 Samuel 16, 14, Quando ele pensou, Que ainda tinha, A presença de Deus, E estava vazio, Tem muita gente, Dessa maneira, Por isso, A falta de temor, Na vida das pessoas, Deixam elas, Vazias, Da presença, Do Espírito Santo, Diga comigo, Sem temor, Não existe presença, Não adianta, Você falar bonito, Não adianta, Você pregar, Não adianta, Você cantar, Não adianta, Você encantar, Não adianta, Você correr, De dia e de noite, Se não houver, Temor, Diante da palavra, De Deus, Se não houver, Respeito, Por aquilo que é do Senhor, Nós vamos ficar, Vazio, Como sanção, Muitos, Estão tendo, Cabelo cortado, E nem viu, Tem muita gente, Que já perdeu, A presença, Do Espírito Santo, Deus retirou, O Espírito, E ele nem percebeu, Ele está só, Ele está fraco, Ele está indo, De mal a pior, Nada dá certo, Ele até pula, Muitas das vezes, Para dizer, Que está cheio, Mas não está, Deus quer falar, Nessa noite, Prepara os lombos, Porque a palavra de Deus, A espada de Jeová, Corta, Mas não sangra, Não, Fica preocupado, Não, Porque do jeito, Que ela corta, Lá, Ela corta, Aqui também, E o importante, É que ele está, Trabalhando, E que ele está, Trabalhando, Nessa noite, Mais uma vez, Mas sabe o que Deus faz, Com crente rebelde, Sabe o que Deus faz, Com geração de pessoas, Que não tem temor de Deus, Está na Bíblia, Romanos 1, 24, Ele vai retirar, O Espírito dele, E vai entregar, Essas pessoas, As suas paixões, Quer fazer, Quer pecar, Continua, Continua, Alimentando, O bichinho, De estimação, Chamado pecado, Deus não preocupa, Ah não, Eu não quero mais, Não quero ser mais cheio, Do Espírito Santo, E o Espírito Santo, Deus retira, E entrega, As suas próprias paixões, João 3, 19, Amaram, Mais, As trevas, Do que a luz, A luz, Veio entre os homens, E os homens, Preferiram mais, As trevas, Do que a luz, É o que está acontecendo, Hoje, Banalizando, A palavra, Ir ao culto, Se tornou algo, Monótono, Para muitas pessoas, Sem sentido, Sem a graça, Sem a presença, Sem a presença, Mas é preciso, Temer ao Senhor, Se não tem temor, Se não há respeito, É o sinal, Que o Espírito Santo, Já não está mais aí, O Espírito Santo, Não habita, Em qualquer tipo, De vida, Terceiro, Tópico, Vai dizer o seguinte, Há três consequências, Do juízo de Deus, Há três consequências, Dentro da profecia, Revelada a Ezequiel, Olha o que diz, Tu, O filho do homem, Toma uma faca afiada, Como navalha de barbeiro, E fará passar, Pela tua cabeça, E a tua barba, E então, Tomarás, Uma balança de peso, E repartirás, O cabelo, Uma terça parte, Queimará no fogo, No meio da cidade, Quando se cumprir, Os dias do cerco, Então tomará, Outra terça parte, Feri-la-ás, Com uma faca, Ao redor delas, E a outra terça parte, Espalhará o vento, Porque, Desembanharei, A espada atrás, Deles, Ezequiel, É o cinco do um ao dois, Nós já vimos, Que cortar o cabelo, Rapar o cabelo, Rapar a barba, Significa, Santificação, Zero, E o que significa, Peso, Peso representa, Profeticamente falando, O julgamento, De Deus, Quando Deus diz, Pega uma balança, Ele está dizendo, Deus, Deus, Vai medir, A iniquidade, Deus, Vai pesar, A vida, De cada um, De nós, Deus, Vai fazer, O que for necessário, Mas, Cada um de nós, Vamos ter, Que prestar, Conta, Diante, De Deus, Então, Não te preocupe, Com a vida, Do teu próximo, Não, Cuida da tua, Cuida da sua vida, Primeiro, Tira primeiro, O argueiro, A trava, Que está no teu, Para depois tirar o argueiro, Que está no olho, Do teu irmão, Porque tem muito juiz, Na terra, Tem muito juiz, Dentro das igrejas, Dizendo, Que é, Que não é, Que vai, Ou que não vai, E o que manda, E prevalece, É a palavra, Então, Cuidado, Porque a Bíblia diz, Quem és tu, Para julgar o servo alheio, É, Tem um juiz, Que julga, Todas as coisas, E no momento, E na hora certa, Ele vai fazer, O pesar dessa balança, A mão dele virar, Sobre cada um, E cada um vai receber, A sua porção, A igreja, Que todo pastor, Apacenta, É aquela, Que vai subir, Uma parte, E a outra, Não vai, Então, Eu quero te dizer, Aonde está o joio, Está também o trigo, Mas deixa eu te falar, Uma coisa, Se você é trigo, Continua, Fazendo a obra de Deus, Agora, Se você é joio ainda, Procura se converter, Porque Deus, Vem, Fazer justiça, Então, Deus, Dividiu em três partes, As consequências, Do juízo de Deus, Primeiro, Queimada no fogo, Quando a Bíblia, Está falando, Sobre queimado, Queimada no fogo, A Bíblia, Está falando, Sobre fome, Doença, O que provém, Da falta de pão, E água, São aqueles, Que estão morrendo, De fome, E sede, Da palavra, De Deus, Quando a Bíblia, Está falando, Queimada no fogo, Ele está falando, De uma fome, De uma sede, Que as pessoas, Têm pela palavra, E estão morrendo, Como diz Amós, Capítulo 8, Versículo 11, Eis, Que virão dias, Sobre a terra, Que eu enviarei, Fome, Não de pão, E nem sede, De água, Mas de ouvir, A palavra, De Deus, É tempo, Da igreja, Abraçar a palavra, É tempo, Da igreja, Comer a palavra, Porque é a palavra, Que nos sustenta, Jesus é o pão, A palavra, Se falta a palavra, Falta Jesus, Se Jesus, Falta na igreja, Essa igreja, Está perdida, Se falta a palavra, Na vida, Falta Jesus, Na sua vida, Então, Tem que ter, A palavra de Deus, Porque é a palavra, Que aumenta, A nossa, Fé, Eu não posso, Ser irresponsável, De assumir, A tribuna, Pegar o microfone, E falar, O que eu penso, O que eu acho, Eu estou aqui, Para ministrar, A palavra, Porque é a palavra, Que muda, É a palavra, Que transforma, É a palavra, Que vivifica, É a palavra, Que fortalece, E é a palavra, Que aumenta, A nossa fé, Romanos 10, 17, A fé, Vem pelo ouvir, E ouvir, A palavra, De Deus, Mas Jesus, Falou, Em Lucas, Capítulo 18, Versículo 8, Que está faltando, Fé, Aí ele vai dizer, Será que quando o filho do homem voltar, Encontrará fé, Na terra, Será que quando o filho do homem voltar, Ele vai encontrar, Uma igreja que tem fé, Porque se não tem palavra, Não tem fé, Não tem, Não tem fé, Por isso, Falta fé, E a prova, É que as pessoas, Precisam de objeto, Para ter fé, Tem gente que só acredita, Se tiver a toalha ungida, Tem gente que só acredita, Se a campanha, For a campanha de Gideão, E os trezentos, Tem gente que só acredita, Só funciona, Quando tudo está sendo motivado, Por alguma coisa, Mas isso não é fé, É motivação, Fé genuína, Fé que cresce, É fé semente, E Jesus falou sobre ela, Olha se tu tiver de fé, Como um grão de mostarda, Dirá esse monte, Seja transportado daqui para acolá, E será vos feito, Sabe o que Jesus está falando? Da fé que cresce, Fé semente, Porque dentro da semente, Está tudo aquilo, Que futuramente será uma árvore, Terá os frutos, É fé que cresce, É fé que é forte, Quem tem essa fé nessa noite, Levanta a tua voz, E dá um brado de glória, E se não tem fé, Peça a Deus, Que ele vai dar, E aos discípulos, Vai olhar e dizer, Senhor, Aumenta-nos a fé, Acrescenta-nos a fé, Porque não é fácil, Fazer a obra de Deus, Sem ter fé, Não é fácil, Viver na casa de Deus, Sem ter fé, Sem ter a palavra, É por isso, Que a gente vê, Tanto crente, Que hoje está, Amanhã não está mais, Jefferson, É por isso, Pastores, Que a gente vê, A luta que nós estamos passando, Para ver uma igreja, Repleta e cheia, É porque as pessoas, Não tem a palavra, Não deu lugar, Para a palavra, Porque crente que tem a palavra, É crente forte, É crente poderoso, Na presença de Deus, A palavra limpa, João capítulo 15, Versículo 3, Vós já estás limpo, Pela palavra, A palavra fortalece, A palavra, Também vai fazer, O mundo odiar você, Você será odiado, Por causa da palavra, Por isso, Falta santidade, Na casa do Senhor, Não se pode mais, Falar de roupa, Não se pode, Não se pode, Falar de cabelo, Não se pode, Falar de linguajar, Não se pode, Falar de comportamento, Porque as pessoas, Estão desviadas, Dentro da casa de Deus, Já não consegue, Ouvir uma mensagem, Como esta, Eu sei, Que mesmo, Lá no Youtube, Muitos vão criticar, E dizer, Esse pastor, Acha que é santo, É melhor do que os outros, Mas eu não estou, Preocupado com isso, Porque a nossa missão, Aqui, É falar a verdade, É pregar a verdade, É anunciar a verdade, Porque se alguém, Aqui amanhã, Diante do Senhor, Disser, Eu não ouvi palavra, Que me desse condições, De um dia, Entrar na tua presença, Então o próprio Deus, Vai fazer aparecer, O culto como este, E você é sentado, No banco, E Deus mostrando, Olha aí a palavra, Olha a mensagem, Olha a palavra, E por que, Você não obedeceu, O povo não aceita mais correção, Isso tudo é questão de santidade, Que está em falta, A palavra, Te afasta do pecado, Quem tem a palavra, Vai ser tentado, Vai, Mas ela te leva, Para longe do pecado, A Bíblia vai dizer, Querido, Em 1 João 1, 10, Se dissermos, Que não temos pecado, Fazemos-nos mentiroso, E a sua palavra, Não está em nós, Todos nós, Somos pecadores, E falhos, Mas se a palavra, Está em nós, Muitas coisas, Que poderia acontecer, Na nossa vida, Não irá acontecer, Todo dia, O pecado, Vem bater a sua porta, Mas quem decide, Se aceita ou não, É você, Nós não podemos, Impedir um pássaro, Voar, Sobre a nossa cabeça, Nós podemos impedir, Que ele pouse, Sobre a nossa cabeça, Pessoas, Que perderam, A santidade, Pessoas, Que não falam, Mais com Deus, Pessoas, Que não leem, Mais a palavra, Da verdade, Pessoas, Que não jejum, Não ora, Não busca mais, Aquilo que jovens, Senhoras, Senhores, Faziam, E aí, Alguém vai dizer, O pregador está tão frio, Esse pregador está com a palavra, Tão ruim, Não é não, O problema está em nós, É porque, Enquanto nós acharmos, Que estamos bem, Sem estar, Quanto nós tivermos, Continuar, Fazendo o que é errado, E dizendo, Que não estamos errando, Nós vamos continuar, Pobres, Miseráveis, E nus, Olha o que diz, A terceira, A segunda parte, Da profecia, Diz que era para picotar, Pela espada, Outra parte dos cabelos, E foram cortados, Pessoas, Que estão sendo sufocadas, Pelo cuidados, E os deleites, Das riquezas da vida, Como está em Luca 8,14, Estão vivendo luxuosamente, E não se preocupam com nada, Lembra quando Jesus contou a parábola, E ele disse, Que uma semente, Caiu entre os espinhos, E os espinhos, A sufocaram, Sabe o que é isso? As riquezas, As coisas, Que o mundo oferece, E as pessoas, Estão envaidecendo, Porque se enriqueceram, Ou estão enriquecendo, Não adianta ter prata, Não adianta ter ouro, Se não tem mais, A presença do Espírito Santo, Não adianta, Ter carro importado, Conta bancária alta, Salário bom, Se a presença do Espírito Santo, Não existe mais, Está sufocado, Está oprimido, Está fraco, Está tentando se levantar, E não tem força, Mas nessa noite, Deus está dizendo, Que ainda dá tempo, De se arrepender, Lucas 16, 19, Fala de um homem, Que se vestia, De linho fino, E estava caminhando, Para o inferno, O homem tinha púlpuras, Palácio, E só deu fé, Quando estava, No inferno, Quando ele ergueu, Os olhos, Era tarde demais, Tem muita gente, Vivendo essa realidade, Só irão perceber, Que Jesus voltou, Quando procurar o seu filho, O esposo, O esposo, E não achar, Só vai perceber, Quando a mão de Deus, Toca, Tem gente, Gritando, Ai, Ai, Ui, Ui, E tem crente, Orando, Fazendo campanha, E Jesus, Mandando dizer, Não ponha a mão, Aonde eu estou tratando, Não, 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 Não coloca a mão, Aonde Deus está tratando, Não, Tente ajudar, Aonde Deus, Não vai ajudar, Porque se Deus, Vai levar lá, O pecado é assim, Pega o anzol, Vai embora o pecador, Vai embora, Vai embora, Vai dançar, Vai pular, Vai curtir, Mas a hora, Que o Deus, De Abraão, De Isaac e Jacó, Fisgar, E trazer o peixe, Aí a pessoa vem, Aí vem se humilhando, Vem se desfazendo, Vai deixando a soberba de lado, Vai deixando o orgulho, Vai fazendo amizade, Com quem tinha inimizade, E a vida vai mudando, E a pessoa vai sendo uma bênção, Na mão de Deus, Mas não interfira, No querer e no agir, De Deus, Aleluia, Está totalmente cego, Espiritualmente, E por isso, Não acreditam na pregação, Como nos dias de Noé, Não perceberam, A destruição iminente, Mateus 24, 38, Vai dizer, Que eles, Só viram, Quando o dilúvio, Chegou, Cem anos, Os profetas, Disseram, Que Nabucodonosor, Viria e tomaria, Jerusalém, 120 anos, O patriarca, Vai dizer e falar, Arrependa, Porque virá o dilúvio, E o povo, Casavam, Comiam, E se davam, Em casamento, Festa para cá, Festa para lá, Churrasco para cá, Churrasco para lá, É praia para cá, É praia para lá, E Deus, Nada, Para Deus, Não tem tempo, Mas na pizzaria, Pode ir, Não tem pandemia lá, Ah, Para Deus, O trabalho, Pode, Chuver, Fazer trovão, Que for, Está lá, Vai no ônibus, Cheio, Como sardinha, Não tem covid lá, Mas quando é para vir, Na casa de Deus, Aí inventa mil, Aí diz, Ai minhas costas, Ai minha perna, Sabe o que é isso? Deixa esse pecado, Cabeludo para lá, E começa a adorar a Deus, E dizer, Eu quero ser cheio, Do Espírito Santo, Eu quero ser cheio, Eles não creram, Até ver o dilúvio, Aí quando o dilúvio veio, Aí todo mundo queria ser crente, Queria entrar dentro da arca, Irmão Juliano, É como as viges néstia, Quando a porta foi fechada, E acabou o azeite, Aí todo mundo quer azeite, Aí não dá mais tempo querido, Tem que ser agora, Tem que se responsabilizar agora, Tem que começar a semear diferente, É agora, Tem que começar a mudar o pensamento, É agora, Tem que começar a mudar a atitude, É agora, Tem que começar a ser crente de verdade, Não para o pastor, E nem para ninguém, É agora, Não adianta ser depois, Não adianta depois, Porque depois, Amanhã, Pode ser tarde demais, O povo não creu, Nos profetas, Até que o cerco, De Jerusalém, Foi fechado, O cerco foi fechado, Sobre Jerusalém, E eles foram aprisionados, Cuidado, Cabelos picotados, A espada, Terceira parte, Da profecia de Ezequiel, Levada, Pelo vento, E uma parte, Será levada, Pelo vento, Sabe o que é isso? Pessoas que estão sendo levadas, Por qualquer vento, De doutrina, As pessoas hoje, Dizem, Ah, Um profeta, Ali, Outro profeta ali, Jesus diz, Olha esse verde, Tudo isso, Não creais em qualquer espírito, Mas antes provais se o espírito, Vem de Deus, Aí tem gente, Que não sabe aonde fica, Aí ele coloca problema, Em toda igreja, Aonde ele vai, Esse pastor aí, É a cara fechada, Eu não gosto, Desse pastor, Aí quando vai no outro, O outro ri demais, Fala, Pastor tem cara de moleque, Olha o tanto que ele ri, Aí vai no outro lugar, O pastor é escurinho, Fala, Não, Não gosto de gente, É preconceituoso, Eu não vou para essa igreja, Ah, Eu não vou naquela, O pastor não sabe ler, O pastor não sabe falar, Como o pastor Roberto não fala bem, Então eu não vou ficar nessa igreja, Ah, Esse aí, Prega teologia demais, É um doutor, Eu não gosto, Eu gosto das coisas mais simples, Você precisa, É se converter, Você precisa, É se converter, Porque muitos, Estão sendo levados, Por vento de doutrina, Estão enganando a si mesmo, Tem gente que ele vai para uma igreja, Machuca o pastor, E vai embora sorrindo, Dizendo, Saí, Mas estou levando quatro comigo, Vai sofrer, Pastor, Ele está enganando a ele mesmo, Chega no outro lugar, Faz a mesma coisa, Aí depois vai rodar, Vai rodar, Vai rodar, E vai voltar para onde? Se Jesus der chance para cá, Aí é aquele que falou mal, Perseguiu, Que mentiu, Porque como o pastor Isaia fala, Saí, Todos saem com a cabeça levantada, Mas quando volta, Tem que voltar com a cabeça baixa, Se humilhando, Não se deixe levar, Por qualquer vento de doutrina, Nesse caminho, Irão, Acordar no inferno, Pessoas que andam, Na forma que estão andando, E vivendo, Aventurando, Quando acordarem, Estarão no inferno, Porque Efésios 4,14, A Bíblia vai dizer, Que muitas pessoas, São como crianças, Inconstantes, Muitas pessoas, Nas igrejas, Já deveriam estar pregando, Ganhando almas, Para o reino de Deus, Estão, Como criança, Dando trabalho, Só quer leitinho, Só quer mingauzinho, E quando fala, Um mocotosão, Como esse, Está sendo pregado, Aqui nessa noite, Aí diz assim, Mas esse aí, Não, Esse aí eu não gosto, Não, Isso aí não dá, Nem para descer na garganta, Tem farinha demais, Nesse mocotó, Mas é essa, A palavra que cura, É essa, A palavra que liberta, E que transforma, O coração, Te prepara, Porque Deus, Não te chamou, Para ser criança, Mas sim, Para crescer, Diga comigo, Para crescer, Primeiro, Tem que nascer, Tem gente, Que entendeu lá atrás, Tem outros, Que não pegou não, Tem muita gente, Que ainda é menino, Porque não nasceu, Da água, E do espírito, Como Jesus disse, Para Nicodemo, Necessário, É nascer, De novo, São pessoas, Que acreditam, Em tudo, Menos em Deus, Esse tipo, De gente, Inconstante, Que é levada, Para qualquer evento, De doutrina, Crê, Em qualquer coisa, Menos em Deus, Ele acredita, Em objetos, Ungido, Ele acredita, Em panos, Milagrosos, Ele acredita, Em apóstolo, Com superpoderes, Menos em Cristo, E na sua cruz, São pessoas, Levadas, Pelo vento, Mas Jesus, Vai tratar, Jesus, Vai trabalhar, Jesus, Vai usar, Aleluia, A peneira, Jesus, Está, Aleluia, Com a seara, Já madura, Pronta, Para colheta, E o próprio Jesus, Vai fazer, Questão, De fazer, Separação, Entre o joio, E o trigo, O próprio Jesus, Vai fazer, Separação, Entre os peixes, Bons, E os peixes, Ruins, O próprio Jesus, Vai fazer, Separação, Entre o bode, E a ovelha, O próprio Jesus, Vai fazer, Separação, Em quem é crente, E quem não é, Está chegando a hora, Está chegando o dia, Está chegando o momento, Aleluia, É por isso, Que veio o juízo de Deus, E o Espírito Santo, Foi, Retirado, Aleluia, Estão, Tão vazias, Essas pessoas, Que precisa, Ficar, Se escondendo, Atrás, De movimento, Atrás, De pulos, E grito, Para disfarçar, A sua frieza, Espiritual, Tem gente, Malandro, Tem gente, Dentro da igreja, Que ele dá, Um movimento, Um pulinho, Um salto, E diz, Olha lá, Está cheio, Do Espírito Santo, Mentira, É fofoqueira, Compre, Não paga, É enganador, É infiel, Não tem fidelidade, Não tem submissão, Sabe o que é isso? Vazia, Vazio, Da presença, De Deus, E acabou, Lembra, Quando foi tomada, A arca, Pelos filisteus, E, Ofni e Finéas, Morreram, Na batalha, E ele perdeu, A vida, Por não agir, De forma certa, E acabou, Ou seja, Foi, Foi embora, A glória, De Deus, Tem gente, Vivendo essa realidade, Me desculpa, Mas é a verdade, Jovens, Que não falam mais, De mistério, Obreiros, Que não sentem mais, A graça, O poder de Deus, Homens e mulheres, Que não faz mais, A vontade, Do Espírito Santo, Mas nessa noite, Deus está dizendo, Vem, 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 Porque eu vou te usar, Se você se arrepender, Voltar, Aleluia, E se converter, Dos maus caminhos, Então eu, O Senhor, Eu ouvirei do céu, Perdoarei os seus pecados, E sararei a sua terra, Jesus quer sarar, É a sua entranha, Jesus quer sarar, O teu ser, Jesus quer sarar, Então larga esse negócio, Eu não estou falando, Que tem crente que pula, Mas está cheio mesmo, Tem crente que dá uma machada, E Satanás sai de ré para trás, Porque ele tem a presença, Mas tem uns vazios aí, Barulhento, Parece uma lata vazia, É bum, 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 E não acontece nada, Mas se tem crente fervoroso, Nessa noite aqui, Levanta a tua mão, E vai adorando ele, Que ele está no meio da casa, Eu falei que a palavra era dura, Agora veja bem, A idolatria, É o principal motivo, Do juízo de Deus, Porque o que fez aquele povo, Perder a batalha, Foi por causa da idolatria, É os mandamentos do Senhor, É um dos mandamentos, Não colocará diante de ti, Imagem de escultura, Não adorará outros deuses, Além de mim, Mas sabe o que eu quero que você entenda? Sabe o que é a idolatria? Será que é uma imagem de escultura somente? Será que é sair, De planaltina Goiás, E ir até a parecida de Goiânia, E entregar ali um voto, Ou fazer um sacrifício, Ou subir, Um morro, Em cidades, Que adora deuses estranhos, E oferecer ali um holocausto, Só isso é idolatria? Não, Idolatria é amor excessivo, Admiração exagerada, A idolatria dos dias de hoje, É o eu, Eu posso, Eu? Haha, A gente escuta isso aí toda hora, Eu? Pera aí, Mas, Está pensando, Está falando com quem? Olha aí, É eu? É você mesmo, Não, Irmão, É eu? É você mesmo, Não, Não tente fugir, Da verdade, Sabe o que a Bíblia vai dizer, Queridos e amados irmãos, Em 2 Timóteo 3, Versículo 2 ao 5, Existem homens que são amantes de si mesmo, Avarentos, Presunçosos, Sem afeto natural, Inreconciliáveis, Caluniadores, Cruéis, Traidores, Obstinados, Orgulhosos, Mais amigos dos deleites, Do que amigos do próprio Deus, Tendo aparência de piedade, Mas, Nega a mesma, Afasta-te dos tais, São crentes, Idólatras, Teve uma mensagem, Que eu ministrei aqui, Falava, Idolatria oculta, É o que muitas pessoas, Estão praticando, Não fica com bobeira, Com esse carro velho não, Com esse monte de lata velha não, Porque senão ele se acaba, Fica com enjoeira, Com o homem, Com a mulher, Fica muito com enjoeira não, Ora, Abraça, Cuida, Mas, Dê glória a Deus, Não fica com enjoeira, Com o filho, Passando a mão na cabeça, E alisando demais, Porque isso aí, Desagrada a Deus, Toda coisa, Tudo tem limite, A honra e a glória, Somente para o Senhor, Sabe o que aconteceu, Com o Abraão, Diga assim para mim, O que foi? Depois, Que Isaac nasceu, Ele deixou, De oferecer, Sacrifício, E holocaustos a Deus, Para fazer banquetes, Sabe o que aconteceu, Com o Abraão, O pai da fé, Depois que nasceu, O filho da promessa, Ele está tão empolgado, Que ele deixou, De fazer, Levantar altares, Ao Senhor, Para fazer festa, Virou aquele crente, Festeiro, É, Deus está falando aqui, Deus está falando, Aqui nessa noite, Antes de, Isaac era crente, Até o Tutano, Cheio do poder, De Deus, Sabe o que vai acontecer, Muita gente, Era crente, Que cuspia, Saia até fogo, Agora meu irmão, Só quer saber de festa, Agora depois que Isaac chegou, A benção chegou, A porta abriu, O carro chegou, A conta bancária aumentou, E agora é só, Festinha para cá, Festinha para lá, E cadê o altar? Saramanda gaçura, Sabe o que Deus vai fazer? Abraão, Toma o seu filho, Único filho, E sacrifica para mim, Em uma das montanhas, Que eu lhe mostrarei, Lá em Moriá, Aí Abraão agora vai pegar, Obedecer a voz de Deus, Vai ser difícil, Mas tem que ir, Aleluia, Aquele que agora, Só fazia banquete, Está voltando de novo, Para Moriá, Para oferecer um holocausto, Levantar e erguer, Um altar ao Deus de Israel, E Deus vai entrar com providência, Trazendo de volta, A fornalha, O fogo aceso, Sobre a vida dele, E da sua família, E quando ele está subindo, Um monte, Diz, Ficaivos aí, Que nós vamos, Mas vamos voltar, Ele cria, Que Deus ia fazer alguma coisa, E quando chega, No meio da subida, O filho olha, Pai aqui está a lenha, Aqui está o cutelo, Aqui está o fogo, Mas cadê o holocausto? Aí o pai Abraão, O velho Abraão, O patriarca, Vai dizer, Deus proverá para ti, O holocausto, Deus vai prover, Quando nós estamos, Distante do Senhor, Aí ele tem que fazer alguma coisa, Para que nós possamos voltar, E reconhecer e dizer, Senhor, O Senhor tem me abençoado, Mas quanto mais o Senhor me abençoa, Mais eu quero, Me prostar diante da tua presença, Eu não posso ficar, Sem a presença de Deus, Eu não posso ficar, Sem a casa de Deus, Eu não posso ficar, Sem ouvir a palavra de Deus, Isso prova que nas suas veias, Corre o sangue do cordeiro, Corre a presença gloriosa, Do Espírito Santo, Ainda está aí, Quando você sente queimar, O teu coração, Para fazer esta obra, Materialismo, Cobiça de pôr bens, Para construir o nosso redor, Uma imagem que nos convém, Eita meu Deus do céu, Já viu aquela pessoa, Eu estou preocupado, Porque o vizinho comprou um carro, E eu estou ficando para trás, O irmão lá da igreja, Você viu o pastor, O fulano, O obreiro, Aquela irmãzinha, Que ganha um salário mínimo, Agora está andando de carrão, Eu também vou ter que comprar, Porque, O Deus chamado eu, Quer se apresentar, Quer chegar, Chegando, Quer chegar, Impactando, Vem chegando, E o povo, Rapaz, Mas esse sapato, Só o sapato aí, Já vai converter alguém, Meu Deus, Uma vez eu vi um pregador, Que veio e pregou aqui, Ele tinha um sapato, Todo dourado, Da cor de ouro, Aí ele falava, Pastor, Só o sapato, Ganha dez crentes para Jesus, Eu falei, O sangue de Jesus, Tem poder irmão, O relógio de ouro, Na mão, Ganhava, Eu falei, Ganha, Se vender, Investir na obra, Mas isso aí, É idolatria, Oculta, Que está acontecendo, Homem cheio de si próprio, Porque a honra, A glória é de Deus, Irmão, Mas como é que o irmão, Louvou uma benção, Glórias a Deus, O louvor é para Deus, Pastor, Você pregou, Foi uma benção, A glória para Deus, Deus é que está usando, Deus é que está usando, Esse vaso, Velho, Eu sou apenas barro, Então queridos e amados irmãos, Tem gente assim, Que quer competir, Ele quer se apresentar, Isso aí é o Deus, A ganância, O amor ao dinheiro, O apego, Excessivo ao trabalho, Em prol de mais dinheiro, Enquanto a família, Os filhos, Os amigos, Ficam sem atenção, Tem gente que está, Tão em busca, Das coisas dessa vida, Que a família, Ele nem vê mais, Os amigos, O que está acontecendo, Trabalhando, 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 E não para, Cuidado, Estão totalmente fora, Do maior dos mandamentos, Que diz amar Deus, Sobre todas as coisas, E o teu próximo, Como a ti mesmo, Amar a Deus, Sobre todas as coisas, E o teu próximo, Como a ti mesmo, Tem gente que vive, Só por causa dos seus interesses, E nada mais, Só se importa, Com o que ele quer, Com o que ele planejou, Sonhou e deseja, Se ele não conquistar, O que ele pensou, O que ele sonhou, Ele vai morrer, Vai desmaiar, Não vai conseguir, Prosseguir na caminhada, Cuidado, Tenha tudo, Como se não tivesse nada, Pensando nisso, O que é que passa, No nosso coração, É exatamente, O que saia, Da boca, E tem saído da boca, Das pessoas, No dia a dia de hoje, Aqueles que te rodeiam, São testemunhas, De tudo, Que você fala, Como prova, De que, É disso, Que o seu coração, Está, Cheio, As pessoas, Que lhe cercam, As pessoas, Que você, Compartilha, Conversas, Sabe, O que está, Dentro de você, E o Deus, De Israel, Também conhece, E sabe, Das suas intenções, É tempo, Nós falamos, Em um estudo aqui, Que a língua, É a radiografia, Da alma, Porque a boca, Fala aquilo, Que o coração, Está cheio, Tem gente, Que só fala, Em coisas, Que perece, É nisso, É naquilo, É naquilo, Mas não fala, De Jesus, Chega perto, Da pessoa, A pessoa, Está mais preocupada, Com aquilo, Que você tem, Do que, Aquilo que você é, E aí irmão, Está conseguindo o que? Conseguiu o que? Nem sempre, Bençãos materiais, É sinônimo, De uma vida espiritual, Bem ajustada, Diante do Senhor, Porque tem muita gente, Que por causa das riquezas, Se corromperam, Se perderam, Estão caídas, E não tem mais força, Para retornar, Para a presença de Deus, Agora veja bem, Falando disso, Quando foi que você falou, Do amor de Deus, Para alguém? Quando foi que você, Falou do evangelho, De Jesus, Na cruz? Com certeza, Você falaria isso, Se não fosse idólatra, Se não fosse, Se não fosse, Se não fosse o eu, Seu estilo, É isso, O idólatra, Quer se vestir, Adequadamente, Conforme o seu ídolo, No caso aqui, Nós estamos falando, De nós mesmo, É por isso, Que muitos, Não permitem, O pastor da igreja, Falar qualquer coisa, Sobre as vestimentas, Sobre comportamentos, Por quê? Ele tem, O seu próprio Deus, Dentro de si, Ele é que resolve tudo, Mesmo por isso, Muitas pessoas, Ainda continuam, Praticando pecados, Mesmo com tudo, O qual o Senhor, Tem falado, Por esses dias, Muitas pessoas, Ainda continuam, Afundados, No pecados, Na idolatria, Na pornografia, Na sensualidade, Na vaidade, No orgulho, Na rebeldia, E não há sinal, Nenhum, De arrependimento, Mas sabe por quê? Que muitas pessoas, Permitem que isso, Seja feito, Tudo sem temor, A Deus, Porque o seu Deus, O seu ego, Que é você mesmo, Permite todas essas coisas, Eu faço, Fulano não quiser fazer, Eu faço, Isso é o Deus, Chamado o nosso ego, E nós temos que entender, Se nós quisermos morar no céu, Nós vamos ter que renunciar, Nossas vontades, Fazer a vontade, Da palavra de Deus, Nós vamos ter que renunciar, Nossas próprias vontades, O nosso próprio querer, Para fazer a vontade, Do Senhor Deus, Que está, No céu, Tem gente, Que há mensagem como esta, Que fala mal, Do seu ídolo, Pessoa fica nervosa, É culto, Aquele pastor, Você viu lá, Tem que mudar, O tipo de pregação, Tem que mudar, O pastor dessa igreja, Você se irrita, Pessoas ficam irritadas, Porque não gostou, Que falou, Do pecadinho, De estimação, Vai reclamar para Deus, Porque quando a ferida, É tocada, Aí tem, Vai doer, Ai, 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 Quando se toca na ferida, Aí o ai vai aparecer, Eu não vim aqui, A massagear o seu ego, Nessa noite, Me desculpa, Já ministrei muitas palavras, Aqui de vitória, De bênção, E o crente, Até quer flutuar no banco, Mas nessa noite, Eu vim falar, Que Jesus, Quer conserto, Com essa igreja, Tem um povo, Me ouvindo aqui na internet, Conserta, Mas Deus está mandando dizer, Para a igreja, Conserta, Põe a vida no altar, Porque Jesus está voltando, E a Bíblia vai dizer, No final da profecia do homem, Que poucos são os salvos, Alguns poucos fios de cabelo, Ficaram na roupa, De Ezequiel, Representando um número, Muito pequeno, Daqueles que irão salvar, Porque poucos se salvam, Meu Deus, Mateus 22, 14, Muitos são chamados, Mas poucos são os escolhidos, Deus estava falando, Deus está falando conosco, Nessa noite, Porquê que poucos se salvam? Porque você, Estando aqui me ouvindo, O aviso de Deus, Pode não se arrepender, Estou nem aí, É assim que acontece hoje, O aviso de Deus, Está sendo falado, Aí tem gente que ainda faz, Beijinho no ombro, Ei, Cuidado, Ninguém paga minhas contas, Deixa Jesus fechar a sua, A porta, Para ver se você vai pagar a conta mais, Deixa Jesus tocar, Lá na sua casa, Para ver, Se você ainda vai continuar, Arrastando o gogó, Aprenda a respeitar a liderança, Aprenda a respeitar, A obra de Deus, A palavra de Deus, Porque se não, Tem muita gente chorando, Lamentações e amargura, Porque não sabe se comportar, E acha que igreja é brincadeira, Acha que pastor é brinquedo, Cuidado, A maioria, Não aceita a palavra, Estamos terminando, E rejeita totalmente, Não vê a hora, De acabar um culto como esse, Está agoniado, Mas essa hora passou, Falta três minutos para nove horas, Semana passada, Estava muito melhor, Terminou dez para nove, Rapaz, Mas esse culto não termina mais não, É assim, É, A Bíblia diz, Chegaria um tempo, Aonde a palavra, Seria como comichão, No ouvido, Daqueles que se endeusa, Daqueles que diz, Ser alguma coisa, Aí eles ficam agoniados, Passar uma hora, Duas horas, Na frente de um filme, Na Netflix, Mas não consegue passar uma hora, Ouvindo a palavra de Deus, Reclamam, Jesus falou, Que aquele que escuta a palavra, É de, Deus, João 8, 47, Aquele que escuta a minha palavra, É, De Deus, E o que não escuta, Não é, De Deus, Simples, Mas ainda resta um pouco de tempo, Dá tempo para se arrepender, Eu quero encerrar, Lendo os versículos bíblicos aqui, Primeiro, Tiago 4, 8 ao 10, Chegai-vos a Deus, E ele vos chegará a vós, Limpai as mãos, Pecadores, E vós de duplo ânimo, Purificai o coração, Sintam a vossa miséria, E lamentai e chorai, E converta-se, O vosso riso em planto, E o vosso gozo em tristeza, Humilhai-vos, Perante o Senhor, E ele vos, Exaltará, Isaías 64, 6 e 7, Mas todos nós somos como imundo, E todas as nossas justiças, São como trapo de imundícia, E todos nós, Machamos, Muchamos como folha, E as nossas iniquidades, Como um vento, Nos arrebatam, E já ninguém há, Que invoque o teu nome, E que se despeche, E que detenha, Porque esconde de nós, O teu rosto, E não faz, E nos faz derreter, Por causa da nossa, Iniquidade, Ainda assim agora, Mesmo diz o Senhor, Convertei-vos, A mim todo, De todo o vosso coração, E isso, Com genjum, E com choro, E com pranto, Joel 2, 12, Se não vos arrepender, Diz, Todos de igual modo, Perecereis, Luca 13, Versículo 5, Hebreus 12, 14, Seguir a paz com todos, E a santificação, Sem a qual, Ninguém, Verá, O Senhor, Aleluia, Terminou? Não, Hebreus 4, 7, Se hoje, Ouvides a voz, Do Senhor, Vosso Deus, Não endureçais, O vosso, Coração, Amém,